Salve rapaziada, vou falar silêncio porque os meninos estão dormindo aqui em casa, beleza? Então rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui o vídeo, dá um zão rápido mesmo, tá ligado? Pra vocês que se esquece tanto, visualiza meu pneu aí da moto, alguns vídeos que eu falo sobre o pneu, né? Que eu coloquei que é bem largo, que é 12080, da marca Simborg, beleza? Beleza? Rapaziada, esse pneu utiliza câmera, certo? Só que eu não estou utilizando câmera há dois anos, velho. Dois anos, beleza? Tem dois anos que eu estou com esse pneu e vou mostrar pra vocês como é que ele está. Já está no final da vida útil dele, então acho que vocês vão querer saber quanto tempo que dura. Dois anos, dois anos aí, ó, tacando pau, beleza? Vou mostrar pra vocês, se liga lá no pneu. Aqui o pneu, que está comigo há dois anos, rapaziada, praticamente dois anos com esse pneu. Vou mostrar pra vocês como é que ele está nesses últimos dois anos. Ó, tem prego aqui, ó, que eu estou com ele há, sei lá, rapaz, já nem lembro mais. Deve ter anos já, um mês, esse aqui já comeu até o talo, ó. Tem um pregozão cabuloso, grudado aqui. Não vou tirar ele não, não está vazando. Na verdade, ele nem segura mais, rapaziada. Ó o friso. Está vendo aqui o friso aqui, ó? É, ó. Já está, já está, já sumindo. Está todo rachado, ressecado. Eu já peguei, ele já estava ressecado. Só que agora ele já piorou bastante. Ele vaza, vaza sim. O ar, por causa de... Que ele já está velho, né? E tem muito furo, muito prego. Entrou nele todos esses anos aí que eu estou com ele. É, o que eu posso dizer? Eu vou mostrar para vocês, deixar uma foto. Uma foto dele, quando eu comprei. Ele era praticamente bem redondinho. Essa parte dele aqui era bem redondinho, assim, ó. Que ele era novo. Agora ele está praticamente quadrado, velho. Ó, sem vocês verem assim. Ele já é praticamente... É quadrado que a gente fala que a gente não é mais baluado. Ele não tem mais a curvinha assim ali, é mais reto. Ficou totalmente reto. Não liga a sujeira, a moto está na época de chuva, né? E ele ficou quadrado, rapaziada. Toda essa parte ali que ele já está pegando no chão. Essa parte mais escura aí, ó. Ele já está pegando praticamente todo no chão. Já é o finalzinho mesmo da vida dele. Dá para rodar mais? Dá sim. Dá para rodar muito. E eu, por enquanto, como eu estou sem grana para comprar outro, vou estar com ele. Por mais que ele seque, ele não arrasta todo no chão, porque ele é muito duro. E a circunferência dele é maior do que o normal. Então o aro é estreito. Como o aro está sendo estreito, o aro é estreitinho, o aro aperta muito ele. Ele, sem esse aro, rapaziada, ele é mais ou menos dessa largura aqui, ó. Sem um aro. Sem esse aro assim, tá né? Se você botar no aro dele um aro mais largo, ele fica dessa largura. Como o aro é mais estreito, ele aperta o pneu, faz com que o pneu fique mais empurrado para fora. Entendeu? Mais duro. Muito mais... Menos redondo. Né? Fica mais redondado assim, fica mais estreitinho. Não fica mais esportivo. Fica estreitinho. Mas ele deixa a moto mais... Mais larga. Para quem tem infecto, sabe que o pneuzinho que vem nela parece que é... Meio deficiente. Deixa a moto muito fina. Beleza? E é isso aí. Vou deixar uma foto para vocês aqui do ladinho aqui, ó. Para vocês verem como é que ela era quando eu comprei esse pneu novo. Novo, 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 novo. Vocês vão ver a diferença, rapaziada. Como mudou. Eu acho que mais ou menos a imagem era assim, ó. A gente tem que estar deixando ela na posição da imagem. Acho que é mais ou menos desse jeito aqui que eu tinha tirado a foto da imagem. Eu vou deixar ela do lado aqui para vocês verem. Aí vocês conseguem ver aí a diferença entre um pneu e o outro. Praticamente a moto mudou muito. Realmente ela... O pneu ficou muito... Muito mais acabado, né? Muito mais acabado mesmo. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Quanto tempo que dura o meu pneu. É isso aí. Há dois anos que eu estou com esse pneu. E é no talo, rapaziada. É metendo o pezão no freio, deslizando igual sabão. Beleza? E ele está assim, durou bastante. Eu vou mostrar para vocês o da frente. Para vocês verem a diferença. O da frente, eu tenho o mesmo tempo de vida. Esse é o original dela. Olha como ele já está totalmente liso. Já não tem mais nenhum frio aqui, ó. Em cima. Só na lateral. Onde o pneu não pega muito, né? Vindo aqui, ele já está acabando. Já está nas últimas das últimas mesmas. Né? Também está ficando já ressecadozinho. Já está indo para o saco. Ó. Ela fica muito no sol, velho. Felizmente, ela fica o dia todo no sol. Lá não tem cobertura na empresa. É isso aí, rapaziada. Se vocês tenham gostado do vídeo, eu vou deixar o vídeo por aqui, beleza? Hoje eu estou tendo de casa, eu estou pregado. Estou fazendo... Estou tendo que estudar e trabalho em uma empresa. Ainda trabalho em uma empresa do aplicativo, né? E ando morgado mesmo. Mas é isso aí. Se você gostou, já deixa o likezão. Se quiser saber mais alguma coisa que eu tenho na moto, que eu já passei todos esses anos e eu troquei e substituí, eu informo para vocês também, beleza? Tamo junto. Não esquece o like. Se quiser seguir, segue, rapaziada. Ajuda bastante. Tamo junto. Fui, 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 fui. Legendas por TIAGO ANDERSON